Cântico de chegada dos filhos no barracão ou na nossa língua gomé. Cântico de chegada dos filhos. 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 E-bo du caiado B até Professor Caiado B Professor Caiado B E- Bo du caiado B Professor Música É voto caia do bem, professa Caia do bem, professa Caia do bem, arrobo boi Arrobo boi, arrobo boi Arie, arie o mailou Doce, professa Arie, arie o mailou Agaja do tu, professa Arie, arie o mailou Doce, professa Arie, arie o mailou Agaja do tu, professa Arie, arie o mailou Doce, professa Arie, arie o mailou Agaja do tu, professa Arie, arie o mailou Doce, professa Arie, arie o mailou Arie, arie o mailou É voto caia do 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 ca Vodum Badei Arrobo boi, arrobo boi Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Revi o soba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba dez orou Revi o soba dez orou Revi o soba dez orou Aba o toba dez orou Revi o soba 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 dez orou Badás, ouro de mapa, badás, ouro de mapa, é todo um zoro. Badás, ouro de mapa, badás, ouro de mapa, badás, ouro de mapa, é todo um zoro. 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 Badás, ouro de mapa Badás, ouro de mapa, é todo um zoro. 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 A da Rondon Cé, dãi covara nulê, dãi covara nulê. A da Rondon Cé, dãi covara nulê, dãi covara nulê. A da Rondon Cé, dãi covara nulê, dãi covara nulê. A da Rondon Cé, dãi covara nulê, dãi covara nulê, dãi covara nulê. Ata um doce é, naigo paranulê, naigo parano I Ata Rundon Cé, Danco Paranule 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 Cante em louvor ao Vodum a Deus, mais um encontro de nosso futuro. Cante em louvor ao Vodum. 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 Vodum a Deus. Cante em louvor ao Vodum. 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 Vodum a Deus. Cante em louvor ao Vodum. Vodum a Deus. 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 Arrubou-boi Agomeão que terigata É um tijolo é cuidar É um tijolo é cuidar É um tijolo é cuidar Agomeão que terigata A comeã que peut se casar, a comeã que peut se casar A gomeança foi cagar, a gomeança foi cagar 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 A gomeança foi cagar A gomeança foi cagar, a gomeança foi cagar 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 A gomeança foi cagar